Touro Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você será mais eficaz se tirar o superfluo do caminho. A paixão leva você a queimar toda a sua energia. Modere seus impulsos e evitará chegar ao limite. Você obterá o reconhecimento das pessoas ao seu redor e estabelecerá laços mais profundos e estreitos. Você gastará muito dinheiro e isso o deixará louco. Respire. Você precisa que seja eficaz. Urano está guiando você na direção certa. Você faria bem em terminar um caso em andamento. Seu amor pela comida está empurrando você para alimentos que são muito saborosos. Você precisa pensar em seu físico e isso melhoraria seus níveis de energia. Humor. Seu ambiente parecerá mais calmo do que o normal. Estude cuidadosamente o que eles podem lhe oferecer. Se você se concentrar demais nos detalhes, tenderá a ver obstáculos onde não há nenhum. Você é levado a ação, mas não menospreze aqueles que não compartilham sua energia hoje. Amor. Você não quer se complicar onde não pode. Você precisa se sentir seguro e isso te leva a questionar coisas demais. Sua atitude realista evitará conflitos inúteis. Você sente que fez muitas concessões. Deixe as coisas seguirem seu curso natural para virar o jogo e tranquilize-se sobre os sentimentos de seu parceiro. Você não vai se arrepender. Você será forçado a tomar uma decisão difícil, mas tem tudo o que precisa para lidar com a situação. Afaste suas dúvidas e anime-se. Dinheiro. Seu ambiente o lembra de certas limitações que você terá que levar em conta, para seu grande pesar. Sua atenção aos detalhes o tornará eficaz em uma parte importante do trabalho. Expresse suas ideias diretamente. A calma que você experimentará hoje lhe dará a oportunidade perfeita para pensar seriamente sobre o seu futuro a longo prazo. Trabalho. Você precisa de paz para poder se concentrar nos detalhes. Não deixe sua concentração se desviar sem um bom motivo. Você será mais agressivo do que o normal e isso ajudará a ser mais eficiente em tarefas importantes. Você será mais assertivo e autoconfiante. Isso facilitará a criação de novos contatos. É hora de trabalhar em seus relacionamentos. Tenha um bom dia touro. Até amanhã. Tchau.